Olá, amigos do canal Pitaias Esperança, amigos do YouTube. Estamos aqui na casa hoje, pessoal, né? Vendo as pitaias no vaso, plena 11 horas da noite. E estamos aqui, mostrar uma curiosidade hoje para vocês, né, amigos? Não pode deixar passar, né? Tudo a gente tem que registrar aqui. Essas são nossas pitaias no vaso, tem paloura ali no fundo, né? Tem outra aqui também, ó. Já me espinhei aqui. Ó, outra paloura aqui, olha aí que bonito. Já está no ponto de colheita também, né? Temos nossas mudinhas. E olha aqui, amigos, uma curiosidade. A nossa pitaias é o grulo. Antes disso, quero convidar os amigos a se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Olha lá, amigos. Uma continuação aí da segmentação. E olha aqui, que nasceu no chão, amigos. Isso mesmo, no chão. Uma flor da eu grulo. Olha aí que bonito. Para os amigos conhecerem, né? A parte de trás aí vai ser o fruto, né? E olha onde que nasceu a flor. No chão. A gente fez um improviso aqui, né? Colocou um litro ali para estar deixando ela aí, né? Não deixando ela, na realidade, no solo, né? E a gente acabou aí de ir na casa da minha mãe. E graças a Deus abriu uma flor dela, né? Uma vermelha autopolinizável. E eu acabei de pegar o pólen lá. Olha, por Deus mesmo, deu certinho. E já vim polinizar aqui a el grulo. A nossa el grulo. Deixa eu aqui mostrar para vocês ela aqui, ó. Tentar mostrar aqui, ó. Tentar filmar ela e mostrar para vocês como que é bonita a sua flor. Olha lá. Olha aí, amigos. Como que é bonito. A flor da el grulo. Essa daqui vem diretamente de Jalisco, do México. Olha aí. A perfeição de Deus. Como que é bonito, amigos. É top demais, não? Ó. Chique demais. E a gente já fez aqui o meu ajudante Mirina. Já fez a polinização nela. Para a gente ter fruto da nossa el grulo. Porque a el grulo, ela não é autofértil. Aí necessita de polinização cruzada. A gente já fez aqui a polinização, né. Na parte feminina, aqui, ó. No estigma dela, né. Esse que tem o canudinho aí, os cabelinhos, né. É o estigma. A gente já fez a polinização. E agora a gente já vai deixar fecundar o fruto, né. Para a gente comer a pitaia el grulo do México. Vou deixar aqui com cuidado. Que elas tem que tomar cuidado, né, amigos. Essa daqui é rara e bonita, né. É. E é isso aí, amigos. Vamos mostrando aí mais de pitaia para vocês. Olha aí no vaso, né. Nossas boreal. Nossas teruia do vale. E vamos mostrando para vocês aí. As novidades vai aparecendo aqui. E a gente vai mostrando para vocês. Tá certo? Então se inscreva no nosso canal. Deixe o seu joinha. A todos um grande abraço. E fiquem com... Deus. 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 Obrigado.